É show! O seu serbante muda quando alguém começa a conversar Saindo com piadinha Agora tá com essa mania de ficar toda emburrada Discutindo por qualquer coisinha Eu não tô bravo com você, mas você tem que entender Que chama apenas um ficante O meu amor é natural e você é simplesmente só a minha amante Pra que esse ciúme todo? Pra que esse ciúme todo? Se tu sabe que eu sou comprometido bem Não vou deixar você ir nela também Pra que esse ciúme todo? Pra que esse ciúme todo? Se tu sabe que eu sou comprometido bem Não vou deixar você ir nela também Eu falei que ele vinha com muita satisfação no coração Vai juninho, filhote! Pra cantar essa moda maravilhosa com Edmundo Vivo Vivo! Arrebenta, menino! Destrói! Deixa comigo, Edmundo Vivo! Essa é sucesso, hein! Toma, torce, vem aí! Toma, toma, toma! Vem, vem! O seu serbante muda quando alguém começa a conversar Saindo com piadinha Agora tá com essa mania de ficar doida e boada discutindo com qualquer coisinha Eu não tô bravo com você Mas tu tem que entender que somos apenas picantes O meu amor é natural e você é simplesmente só a minha amante Pra que esse ciúme todo? Pra que esse ciúme todo? Se tu sabe que eu sou comprometido bem Não vou deixar você ir nela também Pra que esse ciúme todo? Pra que esse ciúme todo? Se tu sabe que eu sou comprometido bem Não vou deixar você ir nela também É de morfim! É o E! Acertou! É o Fido Aero! Para Juninho, filhote! Essa é nossa, hein! Olha aí, olha essa delicia aí no pé do palco, meu querido! Eu não acredito, não! É show!